Olá, olá, querido aluno concurseiro, você que precisa muito estudar a língua portuguesa, linguagens, e você que precisa especialmente da tal da redação, da dissertação. E agora, prof, o que eu faço? Tem um monte de coisa pela frente aí, eu preciso aprender a tal da dissertação, eu vou dar algumas dicas preciosas e vou fazer a correção de uma redação Sebrasp, PM Santa Catarina, que tirou nota 10 e vou mostrar, 10 no conteúdo, e vou mostrar os erros de gramática que esse aluno cometeu, o que impediram de tirar nota máxima, legal? E vou analisar como funciona a régua de correção Sebrasp. Mas você que não vai fazer Sebrasp, você vai me dizer assim, ah, mas eu vou fazer FGV para a Polícia Civil de Santa Catarina, eu vou fazer FGV para não sei onde, eu vou fazer Unesp para não sei o quê. Bom, há um recado inicial que eu preciso deixar claro para você, em primeiro lugar, uma dissertação, é uma dissertação, seja lá em que lugar for, não existe uma dissertação Sebrasp, uma dissertação Unesp, uma dissertação FGV. Quem sabe produzir um bom texto dissertativo está dando o primeiro passo para conseguir transformar a redação em algo que vai lhe proporcionar a pontuação necessária para se distanciar dos concorrentes, porque esse, indiscutivamente, a redação, a produção textual, é o ponto frágil de boa parte daqueles que estão se preparando para provas de concurso público. Você quer falar sobre isso? Vamos conversar sobre isso? Legal? Por quê? Porque é uma dificuldade histórica, você está conversando com um professor que está acostumado a trabalhar redação em sala de aula há muito tempo. Então é uma dificuldade histórica na produção textual. Não existe, portanto, uma redação Sebrasp, gente. A dissertação, ela é dissertação. O que a gente vai precisar fazer é focar em determinados critérios que são privilegiados aqui ou ali na régua de correção e especialmente na maneira como é proposta a redação, como é proposto o tema. Porque o primeiro passo para você aprender a fazer a dissertação é escrever uma dissertação dentro da estrutura dissertativa. Depois a gente vai adaptar para a reguinha de correção, para os detalhes e peculiaridades daquela banca. Mas o primeiro passo é você saber o que é uma dissertação. Essa é a primeira coisa. Então, ao longo de tanto tempo de experiência, e essa experiência que eu trago, nós vamos fazer a correção de uma redação. Meu nome é Antônio Ricardo Russo. Eu sou professor de língua portuguesa, formado em letras já há alguns séculos e séculos. Sou jornalista. Atualmente trabalho apenas na universidade, dando aulas no curso de jornalismo, no curso de direito, na produção textual, no curso de jornalismo, ensinando jornalismo, porque é a minha outra atividade também. E trago a minha experiência de sala de aula para mostrar que o meu barato sempre foi a produção textual, a linguagem, enfim. Tudo que você está acostumado em provas de concurso público para auxiliar vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante na hora de se trabalhar é uma redação convenientemente. Você precisa de uma correção muito específica e detalhada. E eu vou mostrar a importância dessa correção. porque se você fizer um trabalho pessoalizado, particularizado, em que eu vou mostrar para você onde está seu erro e você não vai repetir na próxima redação o erro, você vai conseguir resultados muito mais rápidos. E é isso que eu quero mostrar nessa redação que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, antes de mais nada, vamos lembrar como funciona a Sebrasp. Todas as bancas de concurso público, isso não é, portanto, uma peculiaridade da Sebrasp, elas trabalham com uma régua de correção. Tomar uma aguinha aqui, ó. Elas trabalham com uma régua de correção. Essa régua de correção, que é a baliza, ela serve de baliza para quê? Justamente para mostrar para os avaliadores, para eles terem uniformidade na avaliação. Isso é muito importante. Você pensa como concurseiro, né? Eu penso como um professor de língua portuguesa, que trabalha a redação há mais de três décadas com alunos do ensino médio, com curso público, Enem, pré-vestibular, graduação. Mas, sobretudo, que trabalha também como avaliador. Eu já trabalhei em bancas de avaliação e conheço a dinâmica da avaliação e sei qual é o estresse de uma avaliação. Então, a régua precisa existir para você dar um rumo norte, para usar o clichê, para o avaliador, né? Para que você não tenha distorções na avaliação. Legal? E para que esse concurso seja justo, ou seja, para que todo mundo ganhe uma nota justa. É preciso que haja uma confluência dos fatores que são fundamentais naquele texto para a gente poder avaliar. Então, essa régua, no caso do Sebrasp, é uma régua de avaliação bem pontual e bem mecânica. Quanto mais mecânica, mais objetiva é essa avaliação. Ou seja, menos o coeficiente de subjetividade vai importar na hora de avaliação. Mas eu tenho que lembrar sempre que toda avaliação de uma redação vai possuir, sim, elementos de subjetividade. A régua procura diminuir esses recursos. Não tem milagre, tá, gente? Sempre vai ter determinadas subjetividades. A gente sabe que o Sebrasp trabalha com o quesito do conteúdo e vai dar a proposta de redação em dois ou três quesitos que vão ser pedidos explicitamente na proposta, que precisam ser cumpridos. Então, quando eles dão a régua, e você está vendo que está em vermelho o primeiro critério, que é o quesito 2.1, porque houve uma mudança, houve contestação, porque a proposta não era clara, e a régua anterior pedia coisas que não eram plausíveis pela proposta dada, houve contestação. Então, diante da proposta, o que deveria aparecer para ele ganhar a nota máxima no primeiro quesito, o 2.1? Para ganhar a nota máxima, o que eles atribuem como conceito 3, a exigência qual seria? Abordou corretamente, seja lá o que você entende por corretamente, observa a subjetividade, as duas competências constitucionais das polícias militares. Então, as duas competências constitucionais, elas precisam estar explicitas para você estar concorrendo a nota máxima nesse... Tem que aparecer em algum momento da redação. Não importa onde, mas vai ter que aparecer. Legal? E apresentou um exemplo de o seu exercício concreto. Então, apresentou um exemplo. Pelo menos apresentou um exemplo. Na régua anterior, falava em dois exemplos, mas a proposta não falava em dois. Tanto é verdade que boa parte dos candidatos deu um exemplo. Então, muitos candidatos seriam punidos porque não estava claro isso. Então, a régua precisou ser contestada. Olha como é que funcionam as coisas. Então, isso acontece, gente. Só quem trabalha numa banca sabe que pode haver esse tipo de... A gente imagina uma proposta, mas quando vê o resultado... Por isso que, quando se faz uma redação, a gente recolhe redações como um mostruário para ver como foi compreendida aquela proposta por meio do candidato, pelo candidato. No quesito 2, tinha que, para ganhar a nota máxima, que é o conceito 3, tinha que aparecer. Desenvolveu corretamente de novo, a importância da democracia para a garantia da ordem pública. Então, ele tem que ligar a democracia à ordem pública para concorrer a nota máxima. Então, você tem que falar em democracia. Vai ter que aparecer democracia ali. E você vai ter que desenvolver algum conceito básico de democracia. Básico, gente. Você não vai escrever um texto enorme sobre isso. Você não vai fazer uma dissertação aqui. Um mestrado aqui. Uma dissertação de mestrado. Não. Você não vai fazer um doutorado aqui. É a importância de ligar minimamente essa democracia à ordem pública. Então, a questão da democracia, como é que a gente liga a ordem pública? E do direito à segurança pública. E apresentando um exemplo plausível, pertinente e coerente. Seja lá o que a gente possa entender como plausível, pertinente e coerente. São três etapas. Para conseguir a nota máxima, precisa dos três. Se for só plausível, não vai rolar. Para conseguir a nota máxima, tem que ser pertinente e, além de tudo, coerente. Quer dizer, você tem que trazer um exemplo que tenha a ver com democracia e garantia da ordem pública. Para ser coerente, pertinente e plausível. E evidenciar concretamente a relação entre segurança pública e democracia. Quer dizer, olhe-se concretamente. De maneira concreta, tem que aparecer segurança pública e democracia. Se você conseguir cumprir todas essas etapas, consegue a nota máxima nesse quesito aqui. E o último quesito. Mencionou o teor. E não precisa ter mencionado o artigo 144 explicitamente, mas o teor do 144 tem que aparecer. E abordou corretamente, de novo, seja lá que entenda-se por correto, olha a subjetividade, o trabalho cotidiano. Mas tem de mencionar, e não é necessário dar um exemplo. Ele não está pedindo um exemplo aqui. Ele diz que abordou corretamente o trabalho cotidiano das polícias militares. Então, na garantia desse preceito constitucional. Então, tem que ligar o preceito constitucional do teor do 144 ao trabalho cotidiano da PM. Então, está posto aqui o problema para ser resolvido pelo candidato. Você está vendo que o segredinho aqui é estabelecer essas ligações para conseguir a nota máxima. Nada diferente, nada, deixa eu voltar mais, nada diferente daquilo que o aluno que estudou, fez redações de maneira conveniente, trabalhou a questão da segurança pública, do artigo 144, do trabalho cotidiano, do PM. Não tem nada de anormal aqui. Tem gente esperando um monstro, né? Porque muitos professores, inclusive, falam assim, a banca Sebrasp, eu ouço a mesma coisa da FGV. A FGV é um monstro, etc, etc, etc. A coisa não funciona assim. Se você sabe fazer a leitura e a interpretação de uma proposta, e que tem que treinar, e se você sabe o que é uma dissertação, você deu o passo mais importante. Depois, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a régua de correção dos caras ali, vamos pegar os exemplos, as temáticas, as propostas daquela banca, para adaptar para aquela circunstância. Mas antes de você se preocupar com Sebrasp, FGV, você tem que saber fazer a dissertação. Então, é uma coisa maluca isso, né? O aluno quer estudar língua portuguesa, ele não sabe nada de morfologia, ele não sabe nada de sintaxe, e quer fazer simulados. Aí o mentor dá para ele, tem que fazer simulado, tem que fazer simulado. Mentor é isso, né? Mentor, em língua portuguesa, ele quer que você faça simulado. Não sabe nada de linguagem, não é professor da área. Aí ele diz assim, tem que fazer simulado. Cara, eu só vou fazer simulado se eu tiver uma boa base de sintaxe, se eu tiver boa base de morfologia, se eu souber o que é um adjetivo, um adverbio, um pronome, saber o que é um pronome exatamente, saber explicar. Você sabe o que é um pronome? Você sabe dizer o que é um verbo? Ah, não sei, pessoal. Você sabe o que é um complemento nominal? É a diferença do complemento nominal para o complemento verbal? Estou em dúvida, professor. Então faz o curso comigo, aprende primeiro isso, depois você vai se preocupar com simulado. Simulado é depois. Depois a gente vai ver os exercícios daquela banca. Portanto, é uma escadinha didática que você tem que seguir. Então não adianta você sair fazendo simulado, 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 simulado. Sair fazendo redação à louca, né? Porque me disseram que o SEBRASP tem que ser assim, assado. Primeiro aprende o que é uma dissertação. Depois você vai ver como é que funciona a coisa, beleza? Vamos ver esse aluno aqui que tirou nota 10 em conteúdo e vamos ver os erros de gramática. Eu vou te mostrar como é que a gente trabalha essa questão dos erros de gramática. Então me acompanha aqui até o fim. Antes que eu esqueça, dá um joinha aí. Você pode dar um joinha? Por favor, clica aí no negocinho. Dá um joinha aí. Te inscreve nesse canal, carinha. Ajuda o professor a construir esse canal aqui para ajudar vocês a fazerem redações lindas e maravilhosas, beleza? Vamos ver então. Então, eu vou aumentar um cadinho para você enxergar melhor. Pode ser? Vamos ver se eu consigo aumentar um cadinho aqui para a gente poder ir, 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 para a gente poder... Onde é que está? Aqui, aqui. Pronto. Ó, aqui. Acho que agora vai ficar show, né? Belezura? Então você vai enxergar melhor agora. Então eu vou pegar aqui a redação desse aluno, na verdade dessa aluna aqui, que tirou 10. Então você saber, ó, quem é que tira 10 e o que tem que fazer para tirar 10? Primeiro lugar, lembra isso que eu vou dizer para você. É mecânico. Sebrasp, Vunesp, FGV, elas têm algo em comum. As três participam do consórcio, do consórcio Enem. São o que fazem a coisa. Eu fui treinado pelas três. Legal? Lá no Enem. Durante dez anos eu fiz a avaliação de Enem. Trabalhei corrigindo cem redações por dia. É mecânico, carinha. É diferente da correção que eu faço com você quando você entra no meu curso de redação. Eu faço uma coisa. Eu faço. Eu não terceirizo. Eu é que corrijo. E aí eu vou dizer para você, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode mais errar isso, não pode mais errar aquilo. Legal? É diferente porque quando eu faço a correção no Enem ou avaliação de um concurso público, você só tem que dar nota. Quando a gente prepara você, não é a nota que interessa. É o processo. O que você está errando? Então não adianta você pegar. Eu sei que você é assim, ó, pegou a redação, que você está trabalhando em redação, naquele grande curso lá, né? Aí o cara te dá a nota, você olha, você está interessado na nota. A nota é o que menos interessa nesse momento. Vai interessar no dia da prova, óbvio, mas não aqui. A que interessa é o processo. Por que você tirou aquela nota? E onde você está errando? É isso que importa. Legal? A nota é o que menos interessa, não é? Eu sei que você é pragmático, você quer olhar a nota. Está errado. É assim que se estuda a redação. Então vai lá. Vamos pegar essa redaçãozinha, você vai ver que tem um período inicial, período inicial que vai até o comecinho da linha 4. É um período meio longo, né? Mas não tem nada errado nisso. Período, hein? Legal? Aí você vai ver que na linha 4, esse aluno ali, ele é mecânico. Eu já vi que esse aluno aqui, ó, andou aprendendo a tal da redação pré-pronta. Aí ele enfiou ali na linha 4, nesse sentido, porque o professor deve ter dito pra ele, bota aqui um elemento de coesão, que é um elemento mecânico de coesão. Legal? Tudo bem? Ótimo, lindo, maravilhoso. Não estou dizendo que está errado. Legal? Mas eu já meti a cara aqui e vejo já de antemão que isso é uma redação mecanizada. Legal? Vai ser punido por isso? Não foi punido aqui, como a gente sabe, tirou nota 10. Legal? Mas você quer ver uma coisa? Olha lá. A reflexão acerca da atuação das polícias militares na preservação da democracia plena e do direito constitucional à segurança pública é assunto relevante para o cenário atual. E por isso é necessário destacar as competências constitucionais das polícias militares. Então é o período de abertura. Aí eu vou ler algumas outras redações e eu vou ver a mesma abertura. A reflexão acerca da atuação das polícias militares é aí só troca uma coisinha ou outra, mas é a mesma construção. É a famosa redação esqueleto. Pré-pronto que o aluno precisa como se fosse uma muleta. Sem isso, o cara não consegue fazer a redação. Então, o que eu encontro? Em vez de por isso, tem outra conjunção aqui, mas o esqueletão é o mesmo. Aí é necessário destacar as competências constitucionais das polícias militares. Então, o aluno traz aqui a preservação da democracia, segurança pública, e depois fala em competências constitucionais, etc. É o período de abertura. Aqui ele vai botar nesse sentido, conforme o artigo 144 da Constituição Federal, entrou de sola no artigo 64, e aí cabe às polícias militares o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Então, vamos lá. Olhar do avaliador Sebrasp. É pragmático. Legal? Eu tenho que encontrar lá. Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Encontrei isso. Então, já estamos satisfeitos do primeiro grande problema, porque são os dois elementos que precisam aparecer. E apareceram. Legal? Estão citados aqui explicitamente os dois. Estou concorrendo à nota máxima. Agora, além disso, lembra o que pedia lá? Você tem que dar o exemplo. Um exemplo. Ah, vai dar o exemplo. O que se pode citar é a rede de vizinhos. O aluno vai explicar o que é a rede de vizinhos. Um programa institucional da polícia. Está lá o exemplo concreto. O cara não pediu um exemplo concreto? Então, o aluno está dando um exemplo concreto. Ele vai explicar por meio desse aposto explicativo um programa. Isso é um aposto explicativo. Está dando uma explicação. Ficou entre vírgula, certinho. Explicação do que é a rede de vizinhos. Um programa institucional da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina que tem como objetivo, por meio do patrulhamento ostensivo do apoio da comunidade, obter informações e solucionar problemas relacionados com a segurança pública. Então, ele está relacionando isso à questão da segurança pública. Então, ele está dando um exemplo concreto dessa questão. Bom, então, ele está concorrendo à lata máxima. E depois você vai ver que ele vai encaminhar para o final desse primeiro parágrafo. Logo, é possível afirmar que as competências constitucionais da Polícia Militar objetivam a segurança. essa frasezinha aí é só para você fechar a ideia inicial. Então, concorrendo à nota máxima, por quê? Porque citou o artigo 144, porque falou do policiamento ostensivo da preservação da ordem pública e, além disso, o que mais que o aluno fez, trouxe um exemplo concreto. Então, o avaliador aqui, agora pensa como avaliador, não tem onde tirar pontos. Por quê? Porque ele satisfez tudo o que está posto. Beleza? Bom, e aquela frase inicial, professor, que é todo mundo igual. Já vou avisar para quem está fazendo, por exemplo, o Unesp. PM São Paulo. O Unesp está lá no edital dizendo o seguinte. As redações que são pré-prontas, como se fosse um formulário, que são todas iguais, copiadas na internet, vão ser penalizadas na Unesp. Eu estou falando de Unesp. Ou seja, o que a Unesp está sinalizando, gente? Está sinalizando que ela vai começar a punir esses modelitos prontos. Então, quando eu peguei várias redações da PM, eu peguei várias redações com o mesmo começo. Então, a gente percebe que existe um modelo pronto. A Unesp começou a punir isso. Legal? E aqui? Puniu o professor? Não, porque o aluno tirou 10. Legal? E não há o que descontar, porque a régua de correção e o edital não dizem isso. Então, não tem como o avaliador descontar. O avaliador tinha que se preocupar com o quê? Tinha policiamento estressivo? Tinha preservação da nota? Tinha. E dava o exemplo? Dava. Então, não tem como não dar nota máxima para esse cara, pô. Percebe? Logo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa introdução, que é esse período inicial que vai até a linha 4, ele é praticamente desnecessário. Essas quatro linhas ou três linhas de qualquer coisa poderiam ser usadas para você desenvolver uma ideia importante mais adiante. Mas, professor, o cara tirou a nota máxima. O que significa dizer que essas três linhas não prejudicaram a nota do aluno? O que eu estou dizendo é que havia total desnecessidade. Desnecessidade. Como a gente sabe, uma dissertação tem como característica a objetividade. Então, o que o aluno poderia fazer? O candidato poderia fazer? Entrar de sola no que ele disse ali. Conforme o artigo, as polícias militares têm por competência constitucional tais e tais coisas. Entrar direto nas competências e não precisar fazer aquele preâmbulo porque ele é totalmente... Ou seja, ele, para efeito de avaliação do avaliador do Sebrás, ele olhou para isso aqui e nem deu ponto nenhum. Isso aqui para ele não interessava. Legal? Isso aqui não interessa para nada isso aqui, porque não satisfaz o que eu... É só uma introdução firula para dizer, olha, eu vou falar sobre tal assunto. Tá legal? E aí todo mundo escreve a mesma coisa igual. Ok, tudo bem. O que que interessa para ele olhar para ele? Se você colocou os dois exemplos, ostensivo, preservação da ordem pública, e se você, de fato, deu o exemplo. Foi o que aconteceu. Satisfez. Então, não há como você descontar. Beleza? Agora, vamos lá. Se você está entendendo isso, é muito importante que você entenda como é que funciona isso, porque quem vai fazer redação... Qualquer décimo a mais ou a menos, o PM de Santa Catarina mostrar isso, você vai ter uma diferença imensa na classificação. Então, olha lá. O que que aconteceu aqui de gramática, professor? Ó, tem coisas aqui que não foram descontadas, inclusive, do candidato. Legal? Porque foram nove desvios encontrados, mas tem mais do que nove. Então, ficar quieto. Claro que tem que ficar quieto, né? Mas olha só. Quer dizer uma coisa? É necessário destacar competências. Esse erro aqui, que foi apontado ali, é um erro de regência verbal. Então, se você estivesse trabalhando com o professor que vai pegar a sua redaçãozinha e verificar como você está errando, você vai ver que... Primeira coisa, ó, você está errando o verbo destacar, porque o verbo destacar é transitivo, direto. Epa, o que que é isso? Ô, meu, o que que é transitivo, direto? Por isso que eu falo, tem que entender a base, né? Se você tem que entender sintaxe. O que que é o verbo transitivo, direto? Que não exige preposição. Quem destaca, destaca alguma coisa. Destacar os problemas. Olha aí, não tem preposição. Então, não haveria necessidade de crase. Então, isso não é um erro de crase. Isso é um erro de regência do verbo destacar que não exige preposição. Aquele aso na frente de competências é só o artigo de competências, meu irmãozinho. Não há por que colocar crazy people. Tá ligado? Tá ligado? Então, o aluno errou isso aqui. Mas olha como isso é recorrente nesse aluno, porque na linha 10, ele vai usar o verbo objetivar com a mesma ideia. Bota crase na frente de segurança. Aquele a na frente de segurança é só o artigo de segurança, porque quem objetiva, objetiva alguma coisa. Quem destaca, destaca alguma coisa. Ou seja, pela sintaxe, e quem estuda sintaxe comigo sabe disso, o verbo objetivar e o verbo destacar são transitivos diretos. Você tá vendo como é importante a gente conhecer essa base, inclusive pra fazer uma boa redação? Então, olha só, eu tô observando que aqui há um erro. Você tá pegando verbos transitivos diretos e colocando crase na sequência, como se tivesse preposição. Então, você não tá entendendo a transitividade. Então, o que que eu faço? Eu corrigi seu texto ali. Você tá errando isso aqui, meu amiguinho. Então, próximo, a redação que você vai fazer, você não vai me errar, mas isso aqui, tá proibido fazer isso aqui. Então, eu vou trabalhar o seu erro. Legal? A gramática, ela é gramática voltada pro seu erro. Legal? Segue o baile que tem mais coisas aqui. Então, isso aqui é um erro recorrente desse candidato que a gente tinha. O outro erro desse candidato é a questão da pontuação. Ou seja, há elementos deslocados que são recorrentes no texto do aluno e que ele não enxerga esse elemento deslocado. Então, vem comigo lá, na linha 4. Nesse sentido, conforme o artigo 144 da Constituição Federal, botou Constituição Federal iniciais maiúsculas, belezura! Tem gente que perdeu ponto porque não botou em maiúscula, né? Bobado. Perdeu ponto por uma coisa menor. Quando você coloca conforme o artigo, e você vai usar isso na redação, a gente chama isso de argumento de autoridade. Conforme, segundo, consoante, de acordo, qualquer uma dessas ferramentas aí serve. Legal? O artigo 144. Quando você traz um elemento como elemento de autoridade, quer dizer, você tá trazendo o artigo 144 como elemento de autoridade, esse elemento vai estar deslocado, ele vai precisar ficar entre vírgulas. Então, conforme o artigo 144 da Constituição Federal, vírgula, então faltou a vírgula depois ali, o aluno foi punido por isso. Cabe às polícias militares, e todo mundo usa, cabe às polícias militares, tá usando essa expressão, o verbo caber nesse sentido. A crase depois, cabe aos policiais, portanto, se cabe aos policiais, se eu trocar por uma palavra masculina, é porque cabe às polícias militares. A crase, tá correto. O policiamento ostensível e a preservação da ordem pública. Belezura. Então, ali faltou a vírgula, você tá vendo? É um exemplo disso que se pode citar, esse que se pode citar, totalmente desnecessário, se ele vai citar, cita logo, né? Então, um exemplo disso é a rede de vizinhos. O que você pode citar é desnecessário. O que é uma coisa desnecessária? Prolixa. Prolixa é aquilo que tá sobrando. Legal? Então, o que a gente tá fazendo? Uma limpeza aqui no texto pra melhorar. Todo texto pode ser melhorado, mesmo texto 10, né? É a rede de vizinhos. Aí vem o aposto explicativo. Vai explicar o que é a rede de vizinhos. Importante explicar o que é a rede de vizinhos, né? É um programa institucional da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. E aí não vira esse erro. Porque Estado de Santa Catarina, esse Estado não é inicial maiúscula, é minúsculo. Estado, entidade abstrata, aí sim, o Estado é com E maiúsculo, né? O Estado, nação. Mas o Estado, o Estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, seja lá o que for, inicial minúscula, né? E aqui não vira esse erro. Que tem como objetivo? Agora vem um outro entre vírgulas. Olha como entre vírgulas é um problema pra essa candidata. Por meio do patrulhamento ostensível do apoio da comunidade, vírgula, então tudo isso, ó, por meio do policiamento ostensível e do apoio da comunidade, vírgula, isso é um entre vírgulas, porque, olha, a frase seria, na sequência lógica, que tem como objetivo obter informações e solucionar problemas relacionados à ordem pública por meio. Essa expressão, por meio, que é um adjunto adverbial de meio, deveria estar no final do período. Ele tirou do final do período, intuitivamente, porque tem o hábito de deslocar, isso é comum, um adjunto adverbial, as expressões adverbiais, elas se deslocam, de novo a sintaxe. Se você não estudou a sintaxe, vai ter que estudar, legal? E esse elemento está deslocado, então, é um erro clássico de pontuação. Então, li esse primeiro parágrafo, e o que eu entendi sobre esse produtor textual? Que é um bom aluno, é um aluno que tem alguns erros de gramática que podem ser facilmente resolvidos, é um bom aluno, né? E a redação pré-pronta, ela vai funcionar, porque esse aluno é um bom produtor textual, com alguns ajustes, mas é um bom produtor textual. Entenderam? Agora, aquele aluno que erra ortografia, por exemplo, e erra demais ortografia, esse aluno, ele está apontando para um aluno que tem dificuldades textuais. Esse aluno médio para bom, que é o caso, esse aluno aqui que é bom, ele vai ter alguns deslizes de crase, como é o caso que aconteceu aqui da transitividade, e alguns deslizes de pontuação. Mas você não vai encontrar nesse aluno erros grosseiros de ortografia. Por quê? Porque aonde e onde? Esse aluno não erra isso aqui. Então, o aluno que erra coisas muito grosseiras de ortografia, ele porque ele tem outros problemas, aí a redação escrita não vai salvar esse aluno. Portanto, esse aluno que eu tenho diante de mim aqui, a redação escrita está funcionando, porque ele tem recursos, sim. Legal? Então, ele consegue fazer a coisa virar a seu favor. Legal? Mas a gente tem que ter cuidado agora com essa redação escrita, que eu estou mostrando para você que poderia ter tirado aquelas três linhas iniciais, quatro linhas iniciais, que não ia fazer falta. Agora, mete o segundo parágrafo. Ademais, faltou a vírgula, ademais vírgula, de novo um errinho de pontuação. Como ele botou na linha 20 o por fim, a conjunção está começando o período, bota a vírgula. É fácil te ensinar esse plano para ele não errar. Legal? Ademais vírgula, convém ressaltar, essa expressãozinha que todo mundo usa, inclusive no Enem, convém ressaltar, convém destacar, convém chamar a atenção. Legal? Ademais, para você ver como ele é totalmente desnecessário. Quer ver? Ademais vírgula, a dimensão da democracia, você não precisa desse convenção. Isso aí é prolixo. Está sobrando no texto. Você pode tirar isso aí. Então, o esqueleto te dá coisas que podem ser enxugadas. O esqueleto te dá coisas que são só forma e não conteúdo, que não ajudam em nada no conteúdo, mas fica bonitinho. Ora, gente, isso aqui não conta a favor da redação. Não conta a contra, mas também não conta a favor. Agora, você está botando coisas que estão sobrando que poderia usar na sua redação argumentos para melhorar o seu texto. Legal? É isso que eu digo. Então, você tem coisa demais que você podia melhorar esse texto. Claro que o aluno que tirou 10, ele não quer saber. Tirou 10, está feliz, né? Mas eu estou vendo aquele que vai fazer a redação. Ademais, vírgula, começar a saltar a dimensão da democracia. Ah, lembra que ele tem que falar de democracia e ligar a segurança pública como o valor constitucional da organização da sociedade brasileira. Então, olha, uma linha e meia, ele está chamando a atenção para aquilo que vai discutir. Então, esse é o tópico frasal, que é esse periodinho de uma linha e meia, que anuncia o que vai ser tratado daquilo, naquele parágrafo ali. Então, ele vai ligar a questão da organização da sociedade. Ele vai ter que explicar isso aqui melhor, né? O que é a organização da sociedade brasileira, ligando o valor constitucional e a democracia. Frente a isso, elemento de coesão, de acordo com a Constituição Federal, de novo, o mesmo problema. Você percebe como os erros são recuentes? De acordo, conforme, de novo, nós estamos diante do que? Aquilo que eu falei, o argumento de autoridade. De acordo, conforme, consoante, segundo, e vai ficar deslocado. Frente a isso, vírgula, de acordo com a Constituição Federal, vírgula. Então, se ele está trabalhando comigo, eu já estou mostrando. Você está errando da mesma coisa? Se está errando da mesma coisa, a gente pode quase zerar esses erros de gramática. E aí, esse aluno ia ter uma diferença na nota que ia modificar muito a sua classificação. Está vendo? Mas o que faltou aqui? Faltou aqui um olhar mais detalhado. Esse aluno é um aluno que a gente pega e trabalha um mês com ele em uma redação por semana e ele fica lindo, maravilhoso. É um aluno super bom de trabalhar, porque o detalhezinho que ele precisa aqui é o empurrãozinho para deixar a redação dele topzera geral. Legal? Vírgula. O cidadão constitui-se como sujeito. Ah, está explicando o que é democracia. Ele é um sujeito que possui direitos e deveres. Ah, isso é democracia. O cara tem direitos e deveres. Está explicando. Entre os quais o direito de participação ativa na resolução de problemas. O cara tem o direito de participar ativamente resolvendo os problemas. O direito de votar e ser votado. Então, a ligação com a democracia. Isso é um direito. E o direito de manifestações contra a ilegalidade. Então, está explicando o que é. Está bem explicada a questão da democracia, meus amigos. democracia é um sujeito ativo, passivo, deveres e direitos, mas ele tem direito de lutar para se manifestar, para resolver os problemas da comunidade. A participação política do indivíduo. ao exercer esses direitos de participação, cabe, de novo, cabe. Cabe a polícia militar. Cabe a polícia militar. Esse é o problema da redação mecânica. A linguagem fica esvaziada porque fica repetindo fórmulas. Isso descontou do aluno? Não, não descontou, mas ele pode melhorar muito mais isso aqui. Poderia ter descontado. Cabe a polícia militar manter a segurança e a ordem. Vírgula. Esse aluno tem... Aqui está começando uma nova oração que é o evitando, que é uma oração de gerúne. Evitando. Por exemplo, por exemplo, sempre entre vírgulas, tem gente que usa, por exemplo, e erra, bota dois pontos depois, bota ponto e vírgula depois, por exemplo, é sempre entre vírgulas. Violências e o cometimento de delitos. Ponto. Então, o que a polícia tem que fazer? Manter a ordem. Sendo assim, vírgula, de novo, o mesmo erro. Começa com a conjunção e esquece da violência. Os erros são recorrentes. É possível afirmar que a segurança pública visa assegurar a democracia os exercícios dos direitos constitucionais. Aí faz o fechamento. Então, o que a polícia tem a ver com tudo? Ele vai dar segurança e ordem para que a pessoa possa exercer seus direitos. Está feita a ligação. Então, não tem como descontar desse número aqui. Beleza? Ele faz a ligação, explica o que é a democracia, depois liga isso à ordem pública e o trabalho ali da segurança pública de um modo geral. E a questão da segurança pública é tirada dos direitos constitucionais. Por fim, agora nós vamos finalizar. Então, agora tem que falar da questão cotidiana, lembra? Outro aspecto importante é a segurança pública como direito e dever de todos. Esse é o teor do artigo 144. Está aqui o teor. Então, eu sou avaliador do Sebrae. Direito e dever de todos está aí o teor. Mas o teor está dado, não precisa nem citar. Citou o teor, está tudo leve. Nesse viés, acho ótimo esse negócio de viés. Todo mundo aprendeu nesse viés, nesse viés. Mete o viés, então. Coesão textual. Consoante. Ah, mudou. De acordo, consoante, conforme ele está procurando variar. Consoante, o artigo 5º da Constituição Federal, o mesmo erro, gente. Ele traz o argumento de autoridade consoante, de acordo, conforme, e esquece de colocar vírgula. Ele colocou a primeira vírgula, mas não colocou a segunda. Consoante ao artigo 5º da Constituição Federal, vírgula, a segurança, você está vendo que os erros são sempre os mesmos? Você podia tirar dezão aqui, né? A segurança, eu fico babando, porque essa é uma redação, se eu pego esse aluno aqui, em quatro redações, e eu deixo esse aluno pronto para qualquer concurso. Para qualquer concurso que vier, ele vai matar no peito e vai tirar um dezão, um teste sebráspera, não sei o que, porque esse é um material humano que com um pouquinho de lapidação, você deixa esse candidato pronto para fazer um texto e ajudar, inclusive, em gramática, na prova de linguagens, gramática, coesão, coerência, enfim, a prova de língua portuguesa. A segurança pública destinada, olha só, consoante ao artigo 5º a segurança pública destinada à manutenção da ordem pública, é responsável destinada a, que faltou crase, e a banca não viu, a manutenção destinada ao problema, troca pela palavra problema, destinada ao problema, então, destinada à manutenção da ordem pública, é responsabilidade de todos. Faltou crase, ali na 23, ou seja, ou seja, é uma partícula explicativa, que fica sempre entre vírgulas, das pessoas que juntas formam a sociedade. Ah, e está falando, então, do artigo 5º da Constituição, do direito e dever de todos, volta para a questão do direito e dever de todos, formar a sociedade, promover o mínimo existencial para a comunidade, legal, aí vem, de novo, o meio, você lembra que errou a vírgula do meio lá do adjunto da debilidade do meio, vírgula, por meio da saúde, educação, cursos profissionalizantes para qualificar as pessoas no mercado de trabalho e projetos, intensificação, moradia, com o objetivo de reduzir as irregularidades sociais. Essa vírgula aqui, por meio, ela é até uma vírgula facultativa, tá, se cobraram, esse bráspio, às vezes é rigoroso, cobra essa vírgula e é facultativa, aí aqui a gente entra com recurso para dizer, não, não, essa vírgula aí não é obrigatória, não tem nenhum autor que obrigue essa vírgula grande no final do período, mas ela não é necessária, legal? Com a colaboração de todos, então, você está vendo agora, evita-se que o trabalhador, que o trabalhador, que evita-se que os trabalhos, que o trabalho dos, dos, trabalho, das instituições de segurança por meio do patrulhamento sensível fique sobrecarregado na missão de manter a segurança na sociedade. Raspou aqui a questão do trabalho cotidiano, por meio da saúde e educação, para qualificar as pessoas no mercado de trabalho, projeto de intensificação da moradia, reduzir as desigualdades sociais. Isso aqui tudo é a questão ainda, agora, onde é que entra a colaboração de todos, porque é uma, como é uma coisa que ele está desenvolvendo a ideia da manutenção é a responsabilidade de todos, o trabalho de todos, evite que os trabalhos das instituições de segurança, que é o caso da PM, por meio do patrulhamento sensível, está aqui o exemplo, o patrulhamento sensível, fique sobrecarregado. Então, está ligando o patrulhamento sensível, que é um trabalho cotidiano, à questão da participação de todos. Se todo mundo ajudar, o patrulhamento fica mais fácil de ser feito. Então, fez a ligação. Então, onde é que está? Na linha 29, quando aparece patrulhamento sensível, cai na cabecinha do avaliador, o que? Vai ter nota máxima, sim, nesse item, porque está trabalhando com a, está trabalhando com uma questão que é o trabalho cotidiano, né, do policial militar. Então, aí você tem um exemplo bem bacana de uma redaçãozinha completinha, com erros de gramática que a gente podia ter resolvido com muita facilidade. Mas, vocês acham que aqui você tem uma ideia de como se faz um bom trabalho de produção textual e como isso vai ter implicações também no seu rendimento de gramática. É por isso que eu tenho o pacotão completo de linguagem para você, que é a redação, mas toda a parte de gramática, compreensão, interpretação de textos para ajudar você nessa caminhada. Mas aí é um trabalho personalizado como esse que eu acabei fazendo. Esse trabalho que eu acabei de mostrar para vocês é o que eu faço no Meet. O aluno me manda a redação, eu corrijo, pego a redação dele, jogo na tela, faço a chamada, vem cá, vamos conversar sobre isso e vou mostrar erro por erro. É assim que funciona a redação. Não adianta só a base teórica, você precisa ter a prática do texto para ver o erro do aluno e trabalhar o erro do aluno na devolutiva. Isso ninguém faz, só o prof aqui. Beleza? Então, eu quero saber como é que funciona essa coisa. Deixei o WhatsApp para você na descrição do vídeo. E não esquece de dar um joinha, não esquece de te inscrever e mandar sugestões. Ô prof, eu quero ver como é que é, não sei onde, não sei o que, não sei o que. Tamo aqui para isso. Tamo junto aí, galera. Abraça.